Isso aí galera, como eu falei Eu nem tinha visto, os comentários falaram a mesma coisa Mesmo pensamento Não falaram a mesma coisa, mas tiveram o mesmo pensamento Para o Abel Mano, não faz diferença Nenhuma ele ser considerado Melhor treinador do Paulistão Ou não, mas já para esse técnico Do Água Santo, que eu já nem lembro mais O nome dele, os caras falaram Eu não gravei Cara, faz uma diferença brutal Você dá uma moralzinha para ele Dá uma moralzinha para os jogadores dele Eles precisam de marketing Eu acho que se você chegasse no Abel Ferreira E falasse, cara, e aí, você foi o melhor Mas o que você acha da gente Ele, não, vai lá, dá para Eu já estou consolidado O Abel já está no topo Ele não precisa mais de marketing Ele não precisa mais dessas coisas O negócio é Você levantar alguém Quando você subir Tem que levantar alguém Você tem que ajudar alguém Então, automaticamente Por ele ter ganho Esse jogo aí do Abel O Abel automaticamente Levantou o cara O que pode abrir Pode abrir muitas portas para ele E, consequentemente Ajudar ele Porque esse cara Ele não deve ganhar Quase nada Como treinador 5 mil Olha lá Se for 5 mil 10 mil De agora para frente A vida dele pode mudar Pode Chegar aí para 30 Aí ele conquista mais alguma coisa Monta mais um time Vai mudando E nisso Ele tem que puxar alguém também Cara Se na sua vida Você consegue Subir algum degrau Aí na sua vida E você não Puxar alguém Junto com você Não ajudar alguém Você está um vegetano Você está falhando Como um ser humano Então, a minha visão É essa aí Não faz falta para o Abel O Abel puxou o cara E esse cara Pode puxar outro Que puxa outro E nisso O Abel só vai ganhando Quanto mais pessoas Você ajuda Quanto mais pessoas Você fortalece Você só cresce Não vou dizer Que você vai crescer Financeiramente As pessoas Têm que Parar de pensar Só no financeiro Você vai crescer Em todas as áreas Da sua vida Todas Todas Não é só financeiro É em tudo Na sua vida Você cresce